Nós consideramos, quando estamos a falar de agenda local, de orçamentos participativos, quando estamos a falar deste tipo de temáticas, estamos a falar acima de tudo de governança e de sustentabilidade. São duas palavrões, especialmente de sustentabilidade, que qualquer político, por mais amador que seja, tem permanentemente a sua boca. Não consegue ter um discurso que não fale sobre sustentabilidade. Mas há depois que ver em concreto, de facto, o que é que estamos a falar. E daí considerarmos que estas questões da participação, num mundo que está numa mutação grande, quer em termos de formas de governo, quer em termos da própria reação e do envolvimento ou do não envolvimento das populações naquilo que tem a ver com a coisa comum, com a causa comum, com o bem comum, de facto obriga a que se encontrem novos paradigmas até na forma de governança, que não é mais do que a forma de gerir a res pública, ou seja, a forma de exercer a própria política. É nesse sentido que nós considerámos e colocámos a questão da agenda local naquilo que nós chamámos de um mosaico estratégico. Ou seja, elevar a questão da agenda local, que no nosso caso terminámos a agenda Cascais 21, para um patamar que nós consideramos superior e dar-lhe dignidade também do ponto de vista daquilo que tem impacto a médio e longo prazo e, portanto, colocámos o nosso mosaico estratégico a par do Plano Diretor Municipal, dos clusters que pretendemos desenvolver ou acentuar esse desenvolvimento em Cascais, dos recursos, e aqui é fundamental a componente de recursos, porque, para ser uma ideia, todas estas iniciativas são positivas, mas se não houver depois meios financeiros, meios materiais, meios físicos, para que elas possam acontecer, ficamos meramente pelas boas intenções, e como já diz o povo, e sabiamente, de intenções, de boas intenções, está o inferno cheio. Nós, e Cascais, porque é uma questão dos recursos, só a forma como foi feita a alteração, e que isso também o Dr. Moral Vitória nos acompanhou no início deste mandato, e o esforço que foi feito para que possamos libertar verbas de despesa corrente, para despesa de capital e despesa de investimento, e por isso hoje temos uma boa situação financeira, económico-financeira na Câmara, e depois colocar aqui também a questão da Agenda 21 a este nível. Com que base? A primeira delas, e foi um choque que tive, eu tenho participação cívica e cidadania há 35 anos, mas nunca tinha exercido funções de ordem política, executivas, a não ser no início deste mandato. E quando no passado me apresentava às pessoas, apresentava a minha vida bem das empresas, falando tal, administrador da empresa A ou da empresa B, às vezes até da holding, um palavrão, e eu sentia que as pessoas, sem fazerem a mínima ideia, se eu era bom administrador ou mau administrador, se as empresas eram bem ou mal geridas, havia um reconhecimento social com a minha apresentação. A partir de outubro de 2005, eu passei-me a apresentar, falando tal, ao político, ao parque e com o ploro do urbanismo, também é um dos polores que eu tenho, que tenho um urbanismo com o ambiente e com a juventude. Mas quando eu dizia político, autárquico e com o ploro do urbanismo, as pessoas tinham imediatamente uma consideração muito negativa, ou seja, a reação, a avaliação social do político, do autárquico e que tem o ploro do urbanismo, é manifestamente má. Ora, isto é mau para mim, ou mau para quem é a política autárquica do urbanismo, mas acima de tudo é mau para a população, é mau para a sociedade onde estamos inseridos, porque quer queiram, quer não queiram, há políticos autárquicos com o ploro do urbanismo que fazem a gestão do dia-a-dia do território e que fazem a gestão tomando decisões que influenciam sobre maneira a qualidade de vida, pelo bem ou pelo mal, de um conjunto enorme dos seus concidadãos. E, portanto, desenvolvemos a questão da governança e da sustentabilidade nesta base, nos quatro oeste da agenda, começar pela própria governança, ou seja, aqui basicamente é estabelecermos um clima de confiança e não um clima de suspeição, e nós em Portugal sabemos que a suspeição é uma das piores doenças que atravessamos, portanto, ou seja, como lhes disse, a suspeita, a inveja e a maldecência é, de facto, algo que não nos deixa, é um fator de não desenvolvimento. E, portanto, a nível da governança, temos hoje um conjunto de ferramentas em que, por exemplo, no urbanismo, tudo o que se passa a nível do urbanismo está aberto na internet para quem tem acesso à internet e para quem sabe ler português, porque só está na língua portuguesa, portanto, têm a mesma informação que eu tenho enquanto responsável pelo urbanismo. As pessoas podem não concordar com a decisão, mas não podem suspeitar da decisão, ou então têm a obrigação de fundamentar essa suspeita, portanto, porque têm toda a informação. E isso leva a que, de facto, se criem um conjunto de fatores que promovam o desenvolvimento. Temos, a nível do desenvolvimento económico, ou seja, ações concretas, algumas delas falarei à frente, a coesão social e a sustentabilidade ambiental. Ou seja, são estes quatro eixos que, para nós, são fundamentais em termos de agenda e, depois, em termos também de afetação de verbas que vêm pela Agenda 21 e que vêm, obviamente, pela participação dos cidadãos. Dividimos isto em sete eixos estratégicos. O ordenamento do território, a cidadania e a responsabilidade social, a gestão dos recursos naturais e de resíduos, a criatividade e a inovação, saúde e qualidade de vida, economia e trabalho e mobilidade. E, portanto, com base nestas, nos agroestratégicos, a Agenda 21 nos seus quatro eixos, interligados, passa a fazer sentido o enquadramento que possa ser dado a um conjunto de ideias, a um conjunto de propostas, para que as coisas também não fiquem depois soltas ou não fiquem com capacidade para poderem ser executadas. O que começámos por fazer, enfim, não é uma grande novidade para todos vós, foi, ao fim e ao cabo, vender o conceito. Trata-se de conceito em que, por um lado, nem os políticos, portanto, quem tem, denominadamente o poder, está habituado e está treinado para abrir mão desse poder para estabelecer essas ligações de participação, mas também digam-se, é bom de verdade, que muitas das vezes um cidadão também não está habituado, nem está treinado, a que lhe seja passado esse poder, de modo a que ele participe de facto e que a sua participação tenha capacidade. Para isso, nós socorremos da Universidade Nova, nomeadamente através do professor João Farinha, que nos foi acompanhando e que nos foi dando também aqui alguma componente do ponto de vista, se quisermos chamar, científico, da forma como todos nós temos que aprender a lidar com estas novas ferramentas. Nós, os políticos, nós, os cidadãos. É, pois, nesse sentido que foram feitas ações nas várias freguesias, foram feitas ações através dos vários tipos de associações, mas incluímos aqui duas questões que me pareceram ser fundamentais e ser estratégicas. A primeira, envolver todos os decisores políticos, sejam membros dos vários órgãos autárquicos, sejam membros da maioria ou sejam partidos opositores à maioria. Portanto, o decisor político tinha que estar envolvido nisto. E a segunda vertente que nos pareceu que funcionou e foi muito positiva foi os técnicos da Câmara. Portanto, toda a estrutura da Câmara envolver-se nesta matéria. Porque, se não, também poderíamos estar aqui a falar entre surdos-mutos, passo a expressão, no sentido de que, ao menos línguas diferentes, o cidadão, a componente política e a componente técnica da Câmara, e também com isso criar fatores de barulho e de poluição, de relacionamento que não dava para acontecer. na parte... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti